Vamos falar então um pouquinho desde que abriu o IPO, lá em julho de 2021. Foi quando vocês chegaram aqui na Bolsa, tocaram o sino aqui na B3. Foi inicialmente só para investidores qualificados, ou seja, uma oferta mais restrita ali, mas desde janeiro desse ano o investidor, pessoa física, individual, já também pode comprar ações da companhia. O que isso mudou para vocês lá dentro, em sentidos até de governança mesmo, mas o que mudou com a relação com o investidor? A gente continua se cobrando que pode ser melhor, mas nós temos um relacionamento muito próximo dos investidores. Já promovemos alguns sites visits, onde o pessoal foi no campo, ficou um dia todo conosco, João Marcelo e eu recepcionando, andando em algumas lavouras, campos experimentais. Nós temos dois sites de pesquisa e desenvolvimento, um no Rio Grande do Sul e um no Mato Grosso já. E vamos para o Mato Grosso, ainda não fomos com grupos para o Mato Grosso, mas iremos provavelmente no início do próximo ano, já com a indústria praticamente pronta. No Rio Grande do Sul a gente já fez isso. Nós temos um encontro mensal com produtores que se cadastram conosco para a gente fazer atualizações dos relatórios do USTA, por exemplo, de oferta e demanda. Fala para o investidor que conheceu um pouco mais a empresa, onde ele pode acessar informações da empresa e conta para quem está assistindo qual é o ticker. Sem dúvida, nós temos relações com investidores, é um RI estruturado. Então, no site da Trezentos lá tem uma sessão, nós temos total interesse, e estamos abertos a todos aí que quiserem contatar conosco. É um prazer realmente poder conversar com essas pessoas que estão interessadas, que estão acreditando nesse nosso projeto. E o nosso ticker, para não esquecer, é o TTM3. Então, ele está ali com a força do agro, representando o Brasil, esse que é muito importante para a nossa economia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.